Ei amigo e amiga, aqui mais um ExpoCast, o podcast feito para você amigo do segmento automotivo, sempre trazendo informação, tecnologia e muito conhecimento. E hoje estamos aqui com o time incrível da Rio Sulense, estamos aqui com o Diogo, sou Adolar, estamos aqui com o nosso amigo Diogo e também com o seu Adolar, com a Natália, esse time campeão da Rio Sulense e vamos trazer para você, fica até o final porque vamos trazer para você muita informação, o que acontece no mercado e o que tem de novo da Rio Sulense para você amigo reparador, amigo distribuidor, para você do segmento automotivo. Então fique conosco e esse podcast feito para você. E eu já quero te fazer um convite para você ir na Expo Peças nos dias 4 e 5 de agosto no Centro de Convenções Goiânia, visitar o estande da Rio Sulense que vai estar lá incrivelmente preparado para te receber. Então temos esse encontro marcado, vem conosco e já estamos aqui, quero apresentar aqui todo esse time para você, o Diogo, o seu Adolar, a Natália e vamos começar primeiro, mês das mulheres, né Diogo? Isso aí. Mês das mulheres, primeiras damas, né senhor Adolar? Isso mesmo. E agora Natália, muito bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui e a satisfação principalmente nesse mês incrível das mulheres, né? E o interessante é que o nosso mercado, por mais que ele já foi no passado um mercado mais fechado por masculino, mas a mulher tem rompido barreiras, tem crescido muito nesse mercado. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Bom, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando da Rio, falando da gente. Eu me chamo Natália, trabalho na Rio Sulense há dois anos e meio e no mercado automotivo 22 anos. Eu trabalhei numa fábrica de caminhões lá em São Paulo, com o menor aprendiz, como operadora de máquinas e na área comercial, vendas de autopeças já são aí 13 anos. Poxa, bacana. 22 anos de mercado? Caramba, hein? Olha só, para você que está aqui nos ouvindo, começando agora, a gente vê hoje esse boom de mulheres no mercado, né? E aí, você vê, né? Esse boom agora, mas que começou há 22 anos, né, Natália? É, a gente sempre foi em menor quantidade e está mudando essa realidade, né? A gente está crescendo em quantidade, crescendo nas nossas carreiras e tendo oportunidade nas empresas. A Rio Sulense é uma empresa excelente, que, né, a gente não... Lá na Rio, a gente tem mulheres em posição de liderança também, tem na produção, então é o nosso mês e a gente está bem feliz com o nosso crescimento e com o nosso crescimento no setor. Poxa, muito bom, isso é muito bom. Diogo, Diogo da Paranoá Vendas, incrível parceiro da Expo Peças, muito bom você aqui, amigo, muito obrigado. obrigado e quero também que você já se apresente aí para o nosso pessoal, para os amigos que estão nos assistindo ainda, que não conhecem ainda o Diogo, a Paranoá. Fique à vontade aí, se é presente. Oi, Paulinho. Não, eu queria agradecer primeiro o convite da gente estar aqui, né? Abrir as portas para a gente, isso é muito importante. E eu sou o Diogo, eu sou representante comercial, eu estou na área desde 96, comecei no escritório com meus pais e agora já assumi a pasta do escritório, vamos começar de novo? Pode ficar à vontade, pode continuar. Eu nem falei o que eu faço na Rio, cara, está dominado. Calma. Segue. Não, mas, ó, se vocês quiserem dar esse recado, se vocês quiserem olhar para a câmera, tá? É porque a gente está ativo daí, né? Esse negócio está bom. Nós estamos só começando, ó, tem cafezinho, toma um café, quer pôr um biscoitinho aqui também, vai, meu céu, dá lá. Comendo dá não, hein? A gente esqueceu de avisar que a gente não corta, tá? A gente está subindo. Sentado. Fica assim. Corta assim que você comece agora de novo. Eu sou o Diogo, sou representante da Rio Sulense, tenho outras pastas como a Icro, a Intacto, do ALS, e já estou no mercado há mais de 20 anos também, e estamos aí para... Ixi, Maria, foi embora. Fica à vontade. Respira. Os caras travam também, ou é só eu? Trava, é normal. Precisa ver eu. Não, mas você já está craque, cara. É o que ele falou no início e vai travar. Está craque, tá? Tem que fazer um curso de... Bozado, como é que o microfone atrapalha, né? E o trabalho que a gente vai dar para aquele pessoal ali, gente? Vai dar muito trabalho. Mais trabalho. Deixa eu começar de novo, vamos lá. Take 2. Take 360. Mas não faz a gente rir, porque eu estou rindo. Take 365. Vamos lá. Ô, Paulina, eu queria agradecer o seu convite. Eu sou o Diogo, sou representante de Autopeça há mais de 20 anos. Estou com a Rio Sulense aqui hoje. Estaremos lá na Expo Peça com muito orgulho e novamente pegar e experimentar essa experiência que foi tão boa como do ano passado. E é isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Diogo. Obrigado. Diogo, a Paranoá tem quantos anos de existência? A Paranoá desde 92. Desde 92. Aí está com meu pai, foi sócio do Carlão, né? Do Carlos Fedato. É, foi sócio do Carlão? Foi sócio do Carlão. Poxa, bacana. Aí depois ele pegou e os dois seguiram caminhos diferentes, mas os dois com grande sucesso. Sim, com certeza. Isso. Aí meu pai já pegou, já foi aposentar agora e eu estou no lugar dele lá hoje tocando representada. Poxa, bacana. É o sonho de todo pai, né? Tem um filho assim que, para sucessão, que veste a camisa e trabalha e faz esse trabalho bem feito que você faz aí no mercado. Parabéns, Diogo. Valeu, cara. Muito obrigado. Parabéns. Seu Adolar, é uma honra ter o senhor aqui, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o seu Adolar, como que é a história do seu Adolar na Rio Sulense, Goiânia? Eu estou na Rio Sulense há 53 anos. Há 53 anos. Entrei em 1970 e vim a primeira vez para Goiânia viajando com um representante que hoje não está mais na empresa, mais ou menos em 1975. E desde lá eu visito normalmente a cada duas vezes por ano. Caramba. Na época que eu vim a primeira vez aqui, a avenida, como é que é o nome da avenida? A Ianguera. A Ianguera era livre. Não tinha nada com esse canteiro no meio para atrapalhar. Não tinha nem semáforo ainda. Não posso te dizer, mas entrava lá na BR e vinha até Campinas, uma tranquilidade danada. Só já entrava e talvez só tinha Campinas ainda de bairro, talvez, né? Eu não me recordo assim, mas vendia-se muito para a retífica, né? Hoje mudou o mercado, né? Hoje mais é mercado de reposição, né? Atacadista. E quando, nessa época, quando o senhor começou lá na Rio Sulense, tudo, a Rio Sulense tinha quantos itens para fornecer? A Rio Sulense, no início dela, o principal produto deles era serrafita. Ah. Trabalhava com madeira. E eles tinham um pequeno setor onde fazia guia de válvula. Eu entrei para vender guia de válvula. Olha só. Depois de guia de válvula veio o set, depois eles implantaram o tuxo, depois veio a camisa e foi crescendo. Foi aumentando a linha. Foi aumentando a linha. Mas nós que vendíamos, primeiro, era só guia de válvula. Poxa, que bacana, hein? Aí, nesse início, o senhor vinha para cá de qual veículo que o senhor vinha? Normalmente, a gente ia de ônibus até São Paulo e São Paulo, normalmente, o cara que fazia essa região aqui, ele era do sul de Minas. Ele me pegava na rodoviária e nós vinhamos. Para cá. Para cá. Ele fazia estado de Minas e Goiás. Caramba, e qual que era o carro dele? Eu comecei com um DKV, uma V Maguete. Ele, na época, vinha já, o Corcel. Já estava rico, né? Naquela época, né? Corcel. Fusca. Mas o que mais se usava era o Fusca, né? Era o Fusca, né? E a peça que mais se vendia era a guia de válvula do Fusca. Caramba, olha só, né? Que mudança, né? É uma mudança muito grande no mercado. Pelo tanto de linha, né? É, hoje. Tu vê a quantidade de carro que tem hoje, né? Qualquer densidade pequena do interior, hoje tem... Tranca tudo no meio-dia, seis horas, tranca tudo. É verdade. E aí, hoje, até fica difícil a gente saber qual carro, né? De vez em quando, só na traseira de um carro, eu falo, poxa, que carro é esse, né? Até se recordar que era, né? É. E na época que eu comecei, tinha só as quatro indústrias aqui no Brasil, né? Era Ford, Chevrolet, Volkswagen, depois veio a Fiat, né? É, a Fiat veio uns anos depois, né? Com o 147, né? 147. Viajei com esse também. Era brabo. Começou, né? Sem ar-condicionado. Ah, aquele tempo... Saia do sul, não passa calor. O ar-condicionado é aquela ventarola, né? A gente abria. Tinha uns que abriu o vidro, né? O parabriso ali. Não, e nesse ponto eu não peguei. Trada de chão, chegava no cliente com o cabelo duro, né? Tô empoeirado. Mas era assim mesmo. Foi desbravando o Brasil, né, senhor? Hoje muita gente conhece a Rio Sulense graças ao seu adorar, né? O trabalho que ele fez, o Lorival, né? Dorival também. É, aqui foi o Lorival, Norival. O Norival. O filho do homem lá. Isso. Então, assim, muita gente conhece a marca. A Rio Sulense é forte desse tanto, pelo trabalho de desbravar o Brasil naquela época, né? O famoso formiguinha. É, nós não tínhamos assim um cliente definido, né? Nós saímos sem destino. Pegava ali, a gente pegava uma rota. Chegava no hotel, pegava as páginas amarelas, lembra? Aham. Aí olhava, assim, alguma retífica. E saía procurando. Ia visitar essa retífica e ele ia indicando as outras que tinham na região e a gente ia visitando. E aí chegava naquela época para mandar um pedido. Como o senhor mandava? Sábado. Sábado? Sábado ia no correio, botava tudo no envelope e mandava. Depois veio o fax. Foi a melhor coisa que aconteceu para nós. Para mim foi a maior invenção, né? Tirou pouco, mas foi ótimo, né? É, fazia o pedido e já ia direto. Pedia para o cara fazer o fax a cobrar, fazia o fax a cobrar e já passava o pedido. Já passava, né? E hoje os gerentes de vendas, né? Estamos aqui com a Natália, né? Natália, você que é gerente de vendas hoje, né? Os representantes, demora para passar um pouquinho o pedido e o gerente já liga, né, Natália? A gente liga, né? Hoje pode mandar... Hoje está muito moderno, não tem desculpa, né? Cadê o pedido do fulano, né? E o senhor Adolar tem uma história muito bonita lá. A gente tem o senhor Jairo. O senhor Jairo faz palestra para os aplicadores. Ele é um gestor de pós-vendas. Ele faz palestra para mecânicos, para retificadores, Brasil afora. Eu acho que são os dois, né? Que tem o mais tempo de... Ele deve ter uns dois anos a menos do que eu. E é muito bom que a gente tem essas pessoas ainda com a gente, né? Graças a eles, hoje a gente tem uma rede de distribuição armada, hoje a gente é conhecido no país todo. E aí ficou mais fácil para nós, né? Agora a gente administra, enche o saco do representante. Monitora, né? Antigamente... Naquela época era bom porque ninguém sabia onde você estava, né? Hoje não, né? Hoje está o telefone aí... Hoje você pode levantar... Antigamente você podia levantar mais tarde, né? E falar assim, o pneu furou, atorou, né? Nós estarmos no quarto vendo um jogo assistindo e chegava o chefe. Porque não tinha, não sabia se o cara vinha ou não vinha. Hoje não. Estava lá de boa assim, o cara chegava, batia na porta. Mas essa história tem no Norte do Paraná, no jogo de Copa do Mundo. Eu e o vendedor fomos para o hotel. Aí lá que nós comentamos, já pensou se o dono da representada chegasse àquela hora, nós no hotel, numa tranquilidade, 3, 4 horas da tarde. Mas ninguém achava ninguém, né? É tudo... você saia sem rumo, né? É, para ligar para casa eu tinha que marcar com a minha esposa, ela ia lá na metalúrgica, eu ligava para lá para falar com ela. Caramba, olha só. Aqui ia numa telefônica e pedia ligação para Rio do Sul, às vezes os caras anunciavam, Rio Grande do Sul. Não é o meu caso, né? Eu sou de Rio do Sul, Santa Catarina. Eu cobrava, mas eu chamei o senhor. Não, você chamou Rio Grande do Sul. Não Rio do Sul, Santa Catarina. Mas era tudo por telefonista, né? É. Hoje não, hoje é uma facilidade. Tinha aqui na central telefônica. Tinha. Caramba, é que... Porque os hotéis cobravam muito caro, né? Ah, porcentagem, assim, na ligação, né? É interessante, como que muda, né? Hoje a gente ainda reclama ainda, porque o WhatsApp demora a abrir, né? Assim, é. Até aproveitando o gancho do seu adolar, é Rio do Sul, Santa Catarina. Rio Sulense tem 77 anos. Caramba. E começou ali, era outro segmento, né? Madeira. Passou a produzir guias de válvula. Hoje são mais de 15 famílias de produtos. Mais de 5 mil itens. Caramba. E aí a gente atende as linhas leve, pesada, moto, agrícola. Olha, moto também, ferroviário. Ferroviário. A gente tem peças para segmento ferroviário. E são peças para motor. E nós também atuamos nas montadoras de caminhões, nas de linha pesada. Olha que bom. Então, a gente é original aí, na linha pesada. Pode falar com as marcas? Não. E aí a gente fornece as peças para motor e nós também fornecemos os projetos delas, que aí são peças que nós não vendemos na reposição. Só exclusivo para montador. Exclusive. Vai ser um coletor de escapamento, suportes em geral. Então, a gente tem, graças a isso, a gente tem todas as certificações necessárias para poder fornecer para elas. E isso favorece muito a reposição, porque a gente fornece na mesma qualidade. Que bom. Então, e essa é uma das preocupações hoje do mercado, né? As pessoas falam, ah, vou comprar uma peça original. E tem a peça original, peça paralela, mas quem acaba fabricando é a Rio Sulense. Então, é mais uma tranquilidade para você, amigo reparador que está aqui nos ouvindo, aplicar produtos da Rio Sulense. Porque o mesmo produto que está lá na montadora, vocês também fornecem para o mercado. Mesma qualidade. Mesma qualidade. Porque não tem como ter duas linhas de produção, né? Aí seria duas indústrias, né? É. Falar, ah, não, vamos produzir diferente aqui para o mercado ou para o produto ser diferente? Depois é muito difícil, porque tem muita auditoria das montadoras, né? Então, como é que você vai fazer duas fábricas em uma só? É verdade. Não tem condição. E, Natália, nessa produção, nessa ida lá do pessoal da fábrica para certificar a indústria Rio Sulense, esses certificados têm que estar todos em dias também, né? Logicamente. E eu tenho visto que a Rio Sulense, ela tem uma pegada só de motor, né? Produtos para motor, né? Isso. Especialidade. E deixaram aquele início das fitas lá de serra? Aquele deixamos faz tempo, né, Sônia? Tinha serrafita, tinha fecularia. Fecularia é uma indústria que extrai o amido da mandioca. Caramba! Eles faziam ela completa, elas entregavam o prati montado. Isso foi acabando também. Na região tinha muito, né? E depois, à medida que fizeram uma época, fizeram torninho mecânico, prensa hidráulica, mas sempre tinha autopeça. Montado. Porque a autopeça é contínua, né? Não tem períodos. E aí foi tocando e hoje ficou só em autopeça. E aí, além... Experte em motor, né, Nath? Experte em motor. E a gente exporta também. São 25 países em todos os continentes. A gente exporta até para a China. Caramba! Olha que interessante! Então, é muito bom, assim... A nossa diversidade de mercados, o nosso portfólio. É muito bom trabalhar na resulência. E a fábrica, ela hoje tem quantos funcionários? Nós temos cerca de mil funcionários. Caramba! É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Representante em todos os estados? Representantes no Brasil todo. Aí a gente tem uma equipe comercial, assim... Representantes. Os representantes têm promotores comerciais. Então, a gente consegue dar atenção para os aplicadores, para os lojistas e para os nossos clientes diretos, que são os distribuidores. E nós temos promotores diretos da Rio também. E uma equipe interna da Rio para atender os representantes. E a nossa equipe da Rio também viaja. Então, viajando, nós somos duas, três pessoas de vendas. A equipe do marketing viaja bastante. Na última Expo Peças, eu não pude vir. Então, o Diogo me atualiza aí se eu errar. Veio o marketing, veio vendas. Veio o nosso Ozeano da promotoria, né? Que treina os promotores, que é o gestor de promotor. O Ozeano, que é o garoto da internet que você falou. O homem da internet. Ele é o líder de todos os promotores. Tanto dos nossos, como dos promotores dos representantes. Certo. E a gente tem... Bom, ele faz um trabalho excelente, né? No nosso Instagram e na rua. E ele dá palestras também. Pode seguir, Diogo. Não, aí veio a Mari, né? A Pâmela, que está no comercial. E o Marcelo, de produtos. De lançamentos, né? De novos produtos. E o Ozeano. E foi uma participação maravilhosa. Público, alvo. Assim, só elogios, né, Paulinha? A gente se encontrou depois e eu só tinha que agradecer. Muita gente, pessoal focado naquilo. Sem uma feira, assim, que não foi para negócio e para mostrar o seu produto. Foi uma coisa muito importante. Gostei muito de estar junto com vocês lá. E por isso estamos de volta, né? E a nossa gestora de marketing, ela veio. A gente ficou naquelas, né? Mais uma feira, vamos ou não vamos. Apostamos, viemos. E ela voltou encantada, com muitas ideias, com muita vontade de voltar de novo. Bom, que bom. Então, estaremos novamente. Muito bom. Acho até importante, Paulinha, falar dos produtos que a gente tem no nosso portfólio, né? Sim, claro. A gente tem hoje guia de válvulas, séries de válvulas, as válvulas, molas, tuchos hidráulicos, tuchos mecânicos, balancinhos, isso no cabeçote. E na parte do bloco tem camisa de cilindro, pistões e anéis. E para a Expo Peças, vários lançamentos por aí. E temos eixos de comando também, você falou? O eixo é o principal, esqueci. É verdade. Nossa, que isso. E o eixo de comando? São várias famílias aí, né? São várias famílias, escapou o eixo. É, e assim, então, o reparador que colocar a Rio Sulense, ele não precisa preocupar, né? Ele começa lá em cima no motor, no cabeçote, vai e vai tudo que ele precisar tem na Rio Sulense. Ele precisar de tempos para atendê-los. São 5.200 itens, hein? Caramba. Caramba. Mais de 5.000, né? Aliás, né? E o importante, Paulinho, que a filosofia da Rio de facilitar a vida do retificador e do autocentro, do mecânico, é muito grande. Porque, assim, a gente tem várias medidas. São guias sobre medidas, sedes sobre medidas. E a gente tem essa filosofia de pegar e tentar facilitar o máximo que a gente consegue para o aplicador só chegar e instalar a peça e não ter problema mais, né? E ele encontra essa facilidade porque hoje, Jogo, a gente tem visto a questão do custo de oficina hoje. Então, hoje, as oficinas, as oficinas mais qualificadas, né? Porque nós temos muitas aqui, elas medem o tempo do veículo dentro. Então, por exemplo, se ela pode pegar uma peça da Rio e já vai vir com essa medida, ele não precisa mandar para Bruni ou para etc. Ou levar um torno, né? Isso aí. Então, ele já tem essa facilidade. Porque o tempo é sempre, né? Foi dinheiro, né? Isso aí. E é dinheiro. Sim, sempre. Então, se o amigo reparador que está nos ouvindo aqui agora, ele pode pegar as medidas da Rio Solense, né? E aplicar e ganhar dinheiro. A maioria dos retificadores, os caras que trabalham na retífica, já tem esse conhecimento, né? Bem profundo. Acredito que o mecânico ainda não conheça essa parte, porque também não é o trabalho dele, né? Ele manda o cabeçote para a retífica, a retífica faz, é o cabeçoteiro, né? Então, assim, mas o pessoal que trabalha nessa área conhece as guias da Rio Solense, as sedes. E vem, aceita, né? A linha é muito boa. Vamos dizer assim, né? Já está na cabeça dele. Já está. Já sabe. Mais uma informação, porque às vezes o nosso amigo mecânico lá, que está com o motor lá, fala, poxa, agora eu vou me enrolar, né? E a Rio Solense cria para ele aí essa demanda mais facilitada, né? É isso aí. Ele pode ligar e pedir, né? Pode também. Ah, quero a Rio Solense. Sugestão muito de vendedores, a gente tem mais esse contato, né? Bem que o Caio, como promotor hoje que está com a gente, ele pega muita informação do mercado, mas ele pegando também os vendedores das nossas distribuidoras, passam muito essas informações. Que eles estão precisando disso, tem uma necessidade daquilo e a gente vai tentando desenvolver lá com o pessoal de engenharia da Rio. E hoje a Rio está no Brasil todo, né? O seu dólar falou aí que tem vendedores no Brasil todo, então está tranquilo. Ele não tem dificuldade nenhuma a gente achar os produtos insulentes, né, Diogo? Isso é verdade. E falar sobre vendas, Natália, o mercado, como que o mercado reagiu para que você pudesse entrar nesse mercado, né? Como a gestora de vendas de uma grande empresa, né? De uma empresa multinacional. E quais foram as barreiras, os desafios, assim, por você ser mulher? Teve isso ou não teve? Hoje tem muito menos. Eu diria assim, barreira... As barreiras nunca são explícitas, né? Então, nós somos muito bem recebidas. Lá na Rio Sulense, hoje, eu estou com vendas, marketing e algumas áreas de apoio, né? Que é pós-vendas, inteligência de mercado. A gente fez uma estruturação aí, há cerca de dois anos atrás, de algumas áreas até novas. E como eu passei por outras fábricas antes, algumas pessoas me conhecem, outras nem tanto. Eu acho que a barreira... E aí eu não vou falar... Eu vou falar do mercado de autopeças como um todo. Às vezes, o que acontece é que as pessoas têm... Às vezes, ficam com alguma dúvida. Você vê no rosto. Pô, será que ela dá conta disso aí mesmo? Mas a gente vai compensando, né? A gente vai compensando, mostrando o nosso trabalho. Eu comecei operando máquinas. Então... E aí eu saí lá do Senai de Mecânica para trabalhar na produção. Não era bem uma barreira, mas era assim... Nossa, será que ela vai conseguir? Pequenininha, né? Magrinha. Pô, é máquina, né? E aí você vai lá e mostra que consegue. Aí, em seguida, você vai para o comercial. São menos mulheres, né? E aí você vai aprendendo, mostrando o que consegue, que sabe, que conhece. E aí vai superando. Basicamente é isso, assim. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho. A gente tem mulheres mecânicas, mulheres em todos os lugares, ainda precisando mostrar que dá conta. Eu acho que quando a gente chegar num nível que a gente não precisa mais mostrar que dá conta, que a gente já vai chegar... Normalmente ninguém vai se surpreender mais que é uma mulher que está chegando. Aí... Mas é uma construção, né? Eu acho que a gente está no caminho certo aí. É, com certeza. E hoje a gente vê que a mecânica mesmo, a mulher mecânica, ela tem crescido bastante. Inclusive um dado interessante, seu Dolar, é que 30% hoje dos alunos do Senai são mulheres, meninas, buscando a oportunidade delas, Natália. E a gente da Expo Pesta, a gente apoia muito. Nós temos palestras para as mulheres empreendedoras, para as mulheres mecânicas. E é interessante que nós temos o espaço mulher dentro da Expo Pesta, sempre com um grande instituto. Nós tivemos ano passado com a Ana Hickman, lá na Expo Pesta. Então, enquanto o marido ali, que geralmente quem está na oficina é o homem, é a esposa, né? É o filho. Acaba o marido indo e a mulher ficava passeando com ele, né? Então, agora na Expo Pesta, desde a primeira edição da Expo Pesta, nós temos o espaço mulher. Onde a mulher, o maridão está lá trabalhando, a esposa fica ali se embelezando e já fica pronta para o jantar depois da Expo Pesta, né, Diogo? É o seguinte, vocês vão trabalhar e eu vou ficar batendo papo com a Ana Hickman. Instituto Ana Hickman lá, firme e forte, hein? E aí você pode já preparar, Diogo. Leva a esposa, deixa as meninas com a sogra e já fala assim, arruma aí e depois da Expo Pesta vamos sair para jantar aí. Tenho certeza que ela vai estar com a gente lá, Paulozinho. E esse espaço é muito bacana. Hoje nós temos parceiras aí, mecânicas, né, que até vão palestrar na Expo Pesta também. Na Expo Pesta a gente tem essa pegada, né, que é conectar a fábrica com o aplicador. gerando toda essa conexão do mercado com autopeças, distribuidores também. Então é muito bom. Para nós é muito gratificante sempre que a gente vê uma mulher inserida num cargo assim de gerência, de confiança. Para nós é muito bom, fico muito feliz. E trabalhar com mulher é mais difícil, né, Diogo? Ou não, é mais fácil? Para mim não tem muita diferença. Ah, não me quebra, né, cara? Não, é difícil assim, né? Ela que manda, a gente obedece, né, Paulozinho? Não, porque assim, com homens você ainda tem como discutir, né? Agora com mulher, né, cara, elas chegam tão certeiras, tão assertivamente, que quando elas vêm, elas já vêm preparadas, né? Já vêm no calo da gente, né? Para derrubar. Porque assim, com homens você já fala, não, ô, bicho, pau, peraí, cara, tal, né? Os caras não entendem, né? A mulher não sabe, bem, papo, é assim. Então, assim, eu e a Natália a gente já tem uma amizade já de um tempinho, a gente já se conhece. Então, assim, eu não tenho muita dificuldade da gente, não. O que ela fala sempre a gente escuta e vai para frente. Trocamos ideias, né, experiências também. Mas eu, assim, eu gosto muito do que a Natália passa para a gente. Ela instrui a gente sempre a estar melhorando. A gente, pela história dela, a gente tem muito orgulho dela por saber o que ela passou. Poxa, que legal. É, eu acho muito importante, assim, a gente... O respeito é bútuo, né? E a gente tem muito isso aí na nossa relação. É verdade, eu sei, assim, que a gente fala, assim, nessa questão de, às vezes, da mulher ser mais certinha, de ter mais, assim. Mas a mulher, realmente, ela tem algo diferente mesmo na hora de falar. Tem muita sabedoria, né, velho? Né, Sr. Dolar? Sr. Dolar, o senhor já é casado? Vou fazer uma pergunta aqui diferente hoje no nosso ExpoCast. Sou casado. Há quantos anos? Vai fazer 60 ano que vem. 60 anos de casado. Eu ia fazer uma brincadeirinha aqui. O pessoal fala que não é 60 anos de casado, que é só 25, porque o resto eu viajei. Por isso que está duradouro. É por isso que dura, está duradouro. Viajou? Quando o troço ficava feio, você não vai viajar? Está na hora de você viajar. Aí, quando eu volto, é lua de mel. Aí, vai bem. Olha o segredo. Olha só, então... Tem que viajar. Por isso que foi bom, né? Porque, assim, quando a gente... Eu estava perguntando aqui também, porque eu sei como que é, né? A gente tem um... Eu também sou comandado por uma mulher, né? Todo mundo é. A dona Aline é a diretora da ExpoCast também, né? Então, quando ela vem para a facada... Trabalhar junto é pior. Aí, eu já fico esperando assim, já falo... Quando ela vem andando, dependendo do jeito que ela vem andando, eu já falo assim, Poxa, e agora? O que é que eu fiz, né? Eu já fico procurando o que é que eu fiz, né, Diogo? Dependendo daquela ligação, que não tem costume, você já pensa assim, poxa, será o que é que eu fiz, né? Depende como ela te chama, tu já sabe também. Tem coisa errada. 60 anos de casada, hein? Experiência. E com a Rio Sulense, quantos anos de casamento? 53. 53 anos de casamento. Eu entrei que tinha 27 anos. E foi o contrário, né? Porque na Rio Sulense o casamento durou porque o senhor viajava, né? Também, né? Para vender. Os dois, né? Naquela época que se viajava, ficava, às vezes, um mês fora, né? Um mês. Caramba, hein? Não tinha essa facilidade. Na minha época, eu comecei a viajar. Viajar de avião era um acontecimento, né? As mulheres se arrumavam na cabeleireira. Arrumar cabelo. É, porque era mais difícil, né? Era mais difícil. E caro também, né? A gente não tem nem ideia, né? Mas mais era ônibus, né? Quando eu, uma vez, eu caí porque eu vi um avião. O avião passou, saí correndo, me achei estranho, caí, machuquei. Ralei o joelho todinho por causa do avião. Não, mas era acontecimento no diajado de avião. Não era essa facilidade que tem hoje, não. Mas o mundo evolui, né? Evolui. E graças a Deus, está numa velocidade muito rápida, né? Se eu falar do que a gente fazia, na época, né? E o que se faz hoje, a facilidade que tem hoje de escrever um artigo, você errava no meio ali, uma máquina ia com o corretor, fazia a correção, não dava certo. Hoje você apaga e faz de novo, né? E a produção da Rio Sulense, na época que o senhor começou, com a produção de hoje? Por exemplo, até de velocidade, produção de itens, né? Não tem nem comparação. Não dá nem para comparar as máquinas que nós tínhamos. Quando a metalúrgica, não sei se você tem ideia, as máquinas eram tocadas por correias. Tem aquele eixo com várias polias. Aí tem uma polia maior, outra menor. Na menor tinha mais velocidade. Você trocava as correias. É bem antigo. Hoje não, hoje é moderno. Hoje a fábrica... É, tudo computadorizado, tudo é bem diferente. É, para produzir tanto, né? Assim como... Não, era... Depois eram bem poucos produtos, né? Eu, quando comecei também, muita guia de válvula era de carro importado. E não tinha... Não, o nacional era Mercedes. Aí tinha o Volkswagen, tinha o Willys. Tinha o Jeep 4 cilindros, 6 cilindros. Que era o motor Willys, né? Era o motor Willys, né? Hoje nem tem mais Willys, né? Não. É interessante, como muda, né? Como muda. Diogo, e o mercado da Rio Sulense, na região nossa aqui, o que você viu de evolução antes da pandemia, na pandemia, agora? Também essa pergunta eu vou deixar aqui para vocês também, porque é interessante a gente saber dessa visão de vocês, porque eu ando muito, vou muito à oficina, eu vejo muita gente, assim, que teve uma superação muito boa. Então, também para aquele também que está passando alguma dificuldade, de repente, tudo isso que nós vamos falar aqui já serve também de motivação para que eles continuem, né? É, ao contrário de muitos mercados, né? O mercado de autopeça, ele teve uma superação, né? Um crescimento muito grande, né? E acredito que em todos, todas, vamos falar, suspensão, freio, parte elétrica, então a gente tem fábricas também na parte elétrica, a gente vê que o crescimento foi muito alto, assim, acredito que três vezes mais do que a gente vendia antes da pandemia. Então, assim, para a gente do ramo de autopeça, que foi colocado como essencial na pandemia também, isso ajudou bastante a gente. E vem nesses três meses agora do ano, continua também, não com crescimento, mas continua seguindo o mesmo patamar e está vindo bem, Paulinho. Então, bem satisfatório. Que bom. O nosso mercado, ele é um mercado essencial mesmo, né? Sim. Porque, por exemplo, até nosso funcionário, foi um dos poucos comércios que ficaram abertos, né? Isso, foi. Então, para nós, assim, foi um... Infelizmente, tivemos bastante problemas, né? Com pandemia, né? E etc. Mas, para o mercado em si, né? Devido ser essencial, foi bom que ainda girou, né? Girou bastante. Parou tudo, é legal. Natália, você faz quais regiões com a Rio Sulense? Todas. Todas regiões? É. Então, você também está... O seu dólar também viaja muito? Você também viaja bastante? Viajamos bastante. A gente visita todos os mercados que eu disse que a gente atua, né? Claro, tem as equipes, né? Então, a gente acompanha os gestores de cada segmento aí de atuação da Rio. Na pandemia, né? Autopeça, setor essencial. Eu acompanhei, inclusive, colegas de outras fábricas. Nós crescemos muito, né? Não só a Rio Sulense. Quem estava preparado, quem estava preparado com matéria-prima, não passou grandes dificuldades, não. Pelo contrário. Foi um período triste da história, mas que quem trabalha com autopeças cresceu. A Rio Sulense, nesse período, cresceu 60%. Caramba! Que incrível, hein? É espantoso, né? Porque a gente, todo mundo com medo ali, né? Receoso, de repente, vira, né? A gente nunca viu algo assim, hein? Foi um sucesso. Além do mercado aquecido, né? A gente teve lançamento de produtos e tudo isso ajudou também, né? Mas o mercado aqueceu bastante, sim, depois da pandemia. E vocês lançam em média quantos itens por ano, assim? Tem uma média? É cerca de 200 itens ano. 200 itens? Quase um item por dia. Isso aí. Muito bom. É porque se tu entra numa linha, tu tem que fazer todas as peças, né? E tem várias medidas, né? Se tu entra em pistão, tem pistão para todo tipo de carro. É, vai lançar um carro ali, você já tem que estar preparado para ele, né, senhor Adolai? É, tem linhas que a gente não atende montadora, mas aí a gente pega de fora, faz. Já para o mercado aqui, para o aftermarket, já para suprir essa necessidade, né? Esse mercado nosso do aftermarket, ele é interessante, né? Porque, de repente, tem uma peça que está lá, quase não sai, de repente o cliente liga e fala, ó, me manda mil, né? Tem isso também, né? Para vocês que são fábrica. Hoje está muito estacional, né, Paulinho? Eu até repito muito para os meus clientes para eles diminuírem o período de pedidos pela sazonalidade do mercado. A gente hoje não consegue medir durante o mês aquela, ah, só vendeu 10 peças em 3 meses. Chega no quarto, vende 20 e o cara fica sem mercadoria. Fica sem parâmetro ali, né? Isso. Então, fazer pedidos, né, mais frequentes, né? A gente fica pegando e conversando, assim, com o cliente para ele pegar e ter sempre o produto no estoque para atender o expert, né, no caso. Ele fica lá. Fala aí, expert, né? Rio.expert. Para você que está aqui com a gente, Rio.expert. Segue aí no site e também arroba RioExpert. E também arroba Paranoá Vendas, também para você seguir aí a Paranoá, para você ficar por dentro de tudo que acontece. Vai lá no site, também no LinkedIn. As redes sociais estão recheadas aí de vídeos, de como, de tutoriais para você aplicar com mais eficiência os produtos de qualidade da Rio Sulense. Já quero convidar você também para dias 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções, encontrar a Natália, o Diogo e o seu Adolar também. Vamos já trazer ele para cá, né, seu Adolar. Você já é acostumado com Goiânia, vem para cá e vamos todos juntos. Tudo bem, muito obrigado. Já vamos deixar um... Já arrumou a viagem para mim? Está vendo? Muy amigo, muy amigo. Agora está escalado o seu Adolar. Muy amigo. Paulinho mandou, tem que ir. Pois é, hein? Já pensou. Eu nem falei com a dona da pensão. Traz ela para agora. Está doido, cara? Natália, e o mercado 2023, qual que é a visão aí da Rio Sulense para 2023? O que é que vocês esperam desse ano? Apesar de sempre, no Brasil, a gente tem até uma brincadeirinha, né, que o ano começa depois do carnaval, né, e tem também a questão de governo, né, que sempre muda, dá aquele negócio, esperar e tal, mas pelo crescimento da Rio Sulense, a Rio Sulense não olha para esses intempéries, né? É, a gente procura focar no nosso portfólio, na nossa expertise, nos nossos parceiros. Então, a gente foca em se aproximar desde o aplicador até o distribuidor da melhor maneira possível. Para esse ano, a gente prevê um crescimento, não tanto como, né, como crescemos a pandemia, que foi espetacular, mas a gente prevê um crescimento porque a gente vai lançar produtos, né? A gente tem produtos que eu não posso abrir agora, mas a gente tem lançamentos aí para a Feira Automec, em abril, em São Paulo. Opa, que bom! Quem vai na Automec já está. Então, a gente tem... A gente está confiando na equipe, na consolidação do crescimento que a gente teve até agora e nas oportunidades que teremos com as novas linhas de produtos que a gente vai entrar. E o grande lançamento até agora, qual que foi o produto que vocês lançaram? Teve algum? O eixo. O eixo de comando. O eixo de comando. O eixo de comando. Teve carro específico ou não? Não, foi na linha leve, né? Ah, linha leve. Toda linha leve. Mas aí hoje é Go Power, que vende bem, né? O pessoal de retículo eu conheço como o AJ, o AG, o AH, a linha Chevrolet, o do Corsa, que é o J. Esses são os quatro itens que mais vende hoje na nossa... Até deixei eles comentarem porque eu peguei a mamata. Cheguei na Rio já com o eixo de comando bem consolidado. Puxa, é uma linha bem forte. Muito bom lançamento. Eles participaram desse último lançamento e viram, né? A explosão que foi. O crescimento. A questão dos lançamentos é sempre bom, né? Porque aí o mecânico já fica esperando ali, né? Não é. E a marca é muito forte, né? Facilita bem a entrada do produto, sabendo da qualidade que a gente tem. Então, assim, que vocês lançarem já o mecânico é querer, né? O mecânico é uma boa aceitação. Já tem esse nome, né? Isso aí. E, Diogo, essa questão do mercado goiano, né? Para vocês que andam muito, né, senhor D'Alevo, vocês que viajam muito, cada mercado é um mercado, né? E o mercado goiano, Diogo, ele é um mercado, assim, muito diferente também, né? Mas, depois que você já se consolida com quantos anos de mercado que vocês já têm, acredito que, falou o Rio Sulense, se lançar pneu o Rio Sulense, o cara vai estar lá, não vai? Acredito que no motor, hoje, a facilidade é muito grande de entrada, assim. Mas, como tudo, né? Hoje, o produto tem que ter preço, qualidade, né? Que é uma coisa assim. Mas, acredito que qualquer produto que a Rio pegue e lance vai ter facilidade de atender o nosso exterior. Mais na linha de motor, né? 100%, né? Se fugir um pouco dali, já mais... Já é um desafio maior. É, já é um desafio maior. Não é que não venda, né? Mas, é um desafio maior. Na pandemia, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram durante a pandemia? O maior desafio foi... Foi cuidar das pessoas. É desafiador, né? Você tem que manter uma produção, precisa manter um atendimento. No escritório, a gente fez bastante rodízio, a gente conseguiu mandar as pessoas para casa. Na produção, não é bem assim que funciona. Então, só que a gente não teve, assim... É... A gente não teve... Como é que eu posso dizer? Uma epidemia lá dentro. Não. A gente conseguiu... Bem pouco. Fizendo controle, né? A gente conseguiu cuidar das pessoas. Das pessoas. Tinha um túnel para passar. Um sanitizador, né? Caramba, olha aqui. É legal. Que cuidado, hein? Foi... Acho que teve dois, três casos, né? Eu peguei depois de... Bem tempo depois que fui pegar. Então, a gente... O maior desafio foi cuidar das pessoas e a gente conseguiu. Conseguiu. Sinceramente, foi... Ali, bem no começo, eu ainda não estava lá. Eu entrei... A pandemia foi declarada em março, eu cheguei na Rio em setembro. Eu sei que nos primeiros meses, como ninguém sabia o que era, chegou a fechar a fábrica, passar uns dias em casa. E aí, o mercado todo foi se organizando... O país foi se organizando, né? Sim, sim. Com setores essenciais e tudo. Depois que voltamos ao trabalho, a administração foi cuidar das pessoas e conseguimos com sucesso. Conseguimos com sucesso. Interessante, né? Essa preocupação por pessoas, então, assim, o que eu fico até... Assim, vocês desculpem, né? Eu não costumo me emocionar à toa, mas eu me emociono muito quando a primeira coisa que você falou foi pessoas. E isso mexe muito com a gente da Expo Peças, porque na Expo Peças, o nosso porquê maior são pessoas. Então, a gente vê pessoas falarem ah, meu desafio foi manter um caixa, ah, meu desafio foi produzir, ah, meu desafio foi fechar, ah, meu desafio foi isso, meu desafio geralmente são coisas, né? E você me falou pessoas. E isso é por isso que a Rio Sulense está onde está, tem esse número de pessoas, tem um escritório de renome aqui na nossa região, que é a Paraná Vendas. Então, isso que é um verdadeiro porquê. Então, vocês estão de parabéns. Só para dar uma parte nisso aí, quando começou a pandemia, eu estava aqui contigo, né? Estava. Uma semana. E até o comando ia fazer um evento aqui. O pessoal da Rio Sulense vinha para cá. Super parceiro da Expo Peças, a comando também. Eles cancelaram o evento, por causa que começou esse negócio da pandemia. Eu fui para casa, eu ia segunda-feira na empresa, a empresa, da empresa me telefonaram, disseram, o seu dólar, o senhor não vem para a empresa, fica em casa, alguém vai passar ali, pegar as notas, para fazer o acerto. Eu fiquei uns três meses sem ir na empresa. Caramba. Mandaram ficar em casa. Me ligava se eu precisasse fazer compra, alguma coisa. Olha só. Mas eu, as minhas filhas também vinham, minha filha ficava no corredor longe, minha neta dessa. Vinha e ficava longe, não queria que eu chegasse perto. Digo, ah, para com isso, né? Lavava aquelas peças. É, a gente estava no momento, assim, né? Todo mundo perdido, né? É, a gente estava no momento, assim, de incerteza demais, né? Então, hoje está tranquilo para a gente lidar, né? Mas na época... Mas o psicológico das pessoas ainda tem um resquício dessa pandemia, né? Tem, sim. Aquela fechamento, a incerteza, né? O medo. A gente, com o nosso retorno ao mundo normal, a gente tem que ter cuidado, até igual você falou que você emocionou, e a gente está com esse sentimento, assim, né? De sentir as coisas mais, esse feeling de sentimento, de mais sensibilidade. Então, acredito que, até com o cliente, com o seu vendedor, com a pessoa, o experto que está na ponta, instalando a mercadoria, a gente tem que ter esse cuidado a mais de não estar falando uma coisa para machucar, para atrapalhar ali, né? É verdade, é verdade. E, assim, até uma coisa que eu vi interessante na pandemia foi pessoas que... Eu acho que as pessoas ficaram mais próximas, assim. Tinha pessoas que eram mais ausentes, né? Até eu tenho um amigo que ele... Era um cara muito fechado, muito fechado. E hoje ele manda todo dia uma mensagem de otimismo, uma passagem da Bíblia, né? Então, assim, a pessoa falou, poxa, eu vou... Se acabasse, né? Se tudo acabasse, vou deixar a minha contribuição, né, senhor Dolar? É isso aí. E é interessante isso de uma empresa, porque a empresa vive de venda, vive de negócio, mas primeiro ela vive de pessoas, né? E, às vezes, é o último que se pensa, né? Então, muito bacana. E uma das coisas que nós trabalhamos muito, senhor Dolar, é pessoas. Na Expo Peças, para entrar na Expo Peças, é um quilo de alimento não perecível. Então, todos os anos, a gente arrecada toneladas de alimento e a gente leva para a instituição de caridade. Então, para você que está nos assistindo, não deixe de levar seu quilo de alimento para você alimentar aquelas famílias que precisam. E o interessante é que... Aí veio a pandemia e nós pensamos, senhor Dolar, poxa, e agora, hein? Porque a gente ajuda instituições de caridade. Então, assim, com o alimento que a gente faz e algumas coisas que a gente faz também, faz nos bastidores, a gente ajuda três instituições de caridade aqui em Goiânia. E o interessante é que falamos, e agora? E esse alimento? Aí nós começamos com os parceiros, inclusive fizemos com vários distribuidores, parceiros, campanhas de solidariedade. Então, tudo que era arrecadado durante 30 dias, a gente ia e levava. E uma das coisas mais interessantes que nós fizemos com algumas empresas e eles levaram a equipe deles para essas instituições de caridade e levou a família. E teve um camarada que levou um filho dele e ele falou, pai, eu queria voltar de novo. Ele falou, senhor, por que não? Porque tinha uma menininha ali que eu queria brincar com ela de novo. Aí, porque assim, era uma instituição de caridade, né? Lá de... É uma instituição para crianças. E é interessante, assim, porque a menina, ela fez amizade com a menina lá num pouco período e gerou uma amizade ali. E ela falou que queria voltar para fazer. É bonito. Aí depois, eles voltaram lá e fizeram o aniversário dessa menina. Legal. Fizeram toda a festa, tudo muito bonito, muito bacana. Então, quando fala de pessoas, é muito bom, né? Essa valorização da equipe, do time. Então, é por isso que vocês estão aí cada dia mais crescendo. Voltando aqui a falar de vendas agora, vamos falar de vendas um pouquinho. Esse crescimento de vendas, 60%, itens novos, chegando aí mais novidades e mais linhas aí na... Vai ser mais linhas ou... Ixi, olha só. Meu doido para tirar um spoiler aqui. Não, você vai tirar um pequeno spoiler. É, então vamos lá. Vem família nova de produto e nas famílias que a gente já trabalha, também teremos lançamentos. Olha só, aí sim, complemento de linha, né? Complemento de linha. Então, tudo que vocês se dispõem a fazer, a linha completa. É isso aí. Olha só, que bacana. E olha só, para você que está aqui nos assistindo, então, vamos aí no encontro marcado. para você também que está aqui conosco, entre aí no arroba rioexpert, rio.expert, e também no arroba rio.expert, para você ficar por dentro de tudo que acontece na Rio Sulense. Diogo, o que que o nosso amigo reparador automotivo aqui de Goiás, com você, com esse time aí, como que ele faz, por exemplo, se ele estiver com a dúvida, se ele estiver querendo falar com o time da Paranoá, como que ele faz? Não, ele pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, o arroba Paranoá Vendas, e depois a gente entra em contato via WhatsApp, via telefone, e eu passo o contato do Caio, eu mesmo pego e vou lá para pegar e tentar resolver o problema do ratificador. E a gente sempre está à disposição, porque a gente está aqui para resolver problemas, né? Sempre, sempre trazendo aí mais inovação, sempre trazendo para eles essa conexão também. A gente sempre pegando e tentando pegar e levar lançamentos, dicas técnicas, e levando cada vez mais essa informação, porque hoje o que mais é valorizado é a informação. Uma pessoa mal informada, ela não vai fazer uma instalação correta, ela vai pecar ali, botar a culpa até no nosso produto, que não tem uma garantia, uma porcentagem de garantia muito baixa, então assim, ela vai acabar instalando ela incorretamente e vai criar custos para a gente, para a gente pegar e ter que resolver aquilo. Então, você informando, a pessoa instala corretamente, ela pega e resolve o problema do cliente dela e todo mundo sai feliz da história, né, Val? E, Diogo, durante a Expo Peças, vocês tiveram lá feedbacks de mecânicos, como que foi a experiência da Expo Peças nesses dois dias? A gente teve um cliente hoje mais cedo, a gente até conversou sobre a Expo Peças nele, e eu falei, produtos que o cliente ainda não sabia que a gente tinha no nosso portfólio, e foi descoberto na feira. Até a Natália citou que é importante de estar nas feiras estaduais e regionais, nesse sentido de o cliente ver a peça exposta, né? Então, até lançamentos, conhece a linha mais antiga de guias e sedes, mas aquela linha mais nova de eixo de comando, pistões e anéis, o cara vê ali e fala assim, cara, vocês trabalham com isso? Onde que eu encontro? Aí a gente lá já tinha o nome dos clientes, passava para ele, você encontra e tal, pega o telefone, liga para o vendedor tal, né, que a gente sempre tem esses contatos, né, Valir? Mas eu fiquei surpreso e muito satisfeito na nossa presença na Expo Pestas do ano passado, de 2022. Foi muito especial mesmo. Poxa, muito bacana. E essa conexão com o mecânico ali, pegando feedback, dando feedback, ela é muito importante também para o crescimento das linhas, né? Isso. Porque você acaba tendo a sugestão, oxe, por que esse item, né, seu dólar e tal e outro item, né? É o diferencial da Expo Pestas, né, Paulinho? De estar ali com o aplicador. A gente vai em várias feiras e a gente vê o vendedor, o gerente da empresa, empresa, o CEO, mas na Expo Pestas eu sinto muito o aplicador, que na verdade é o nosso alvo, né? A gente tem ali o nosso ponto forte, no caso também. Porque a gente tem que ter ele perto da gente, né? Porque é ele que vai fazer a diferença na hora de indicar para o cliente, dono do carro e ele vai falar assim, não, você pode colocar essa peça tranquila, que é um produto de qualidade e você não vai ter problema, né? E hoje os mecânicos, eles têm mandado para a retífica o motor ou eles também têm consertado na oficina? Na parte de retífica, de retificar um bloco, né, de ter que retificar um cabeçote, vai para o cabeçoteiro e para o retificador ainda. Mas uma instalação, vamos falar, do pistão com anel, já se faz na mecânica, a troca de eixo de comando também se faz na mecânica. Aquele mais simples, né? na válvula também, né? Poxa, bacana. Então, é muito importante para ele saber dessa família, né? O mecânico, né? Isso. E interessante, nós tivemos mais de 20 mil pessoas na Expo Pest 2022. Estamos aí trabalhando com o time de marketing, com o nosso time, para levar aí de 30 a 40 mil pessoas em 2023 num novo ambiente, né? No Centro de Convenções de Goiânia e um evento num lugar mais tranquilo, mais qualidade de atendimento, né? Para ficar mais à vontade, Goiânia é um pouquinho quente, né, Diogo? Em agosto, costuma-se pegar fogo, né? A chuva está aí, mas ela costuma ir embora, viu? Natália, mas só do lar, trouxe o friozinho para nós, até garoa, né? Está parecendo São Paulo. Neblina hoje de manhã. Serena. Neblina. Eu abri a janela do apartamento do hotel. Neblina, digo, louco. Pois é, até nós tiramos foto, porque não é fácil de ver isso. Eu não sei se a gente tomou atenção. Na estrada ontem indo para Brasília, né? É, ela também é. Fomos a Brasília, onde também tinha neblina frustrada. Eu, louco. Natália, desse seu tempo aí na Rio Silêncio, qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu com você, já que a gente está aqui no momento risada? A coisa mais engraçada? Ah, não sei. Olha só, né? Eu fiquei um pouco tímida aí. Você viu que eu quase arranquei o microfone da frente deles, né? medo, né? Não, não, não. São coisas que ficam... Morre comigo. Goiânia é igual Las Vegas. Ah, fica aqui. O que faz em Las Vegas fica em Las Vegas. Eles vão postar isso aqui, né? Tem uma gente aí. Tem história que não tem nada de maldade, né? É porque tem que ter, como é que fala, os erros, né? De gravação. Sempre tem os erros de gravação. Quem que viajando não passou apertado? Precisar de um banheiro e não ter banheiro? Eu, na época que eu viajava bastante, a gente pagava muito em posto, viajando em posto de gasolina. Você, mulher, talvez nunca entrou num banheiro masculino, né? Mas tem mais água em cima da patente do que no chão. Porque os caras não têm milha, né? Ah, pois é. Eu ia no banheiro de mulher. É? E um dia eu tô belo, sentado num banheiro ali, tranquilo, entra uma excursão de mulheres. Nossa! Como é que eu vou sair? Tinha dois banheiros e todo mundo ia só um no meu lado e eu no outro e todo mundo forçando a porta, né? Querendo entrar. É. Será que tá aberto? O que que tem aqui? Será que tá estragado? É quietinho ali, né? Esperando ele sair e o pessoal lá fora chamando. Ô, Dolar, como? São histórias que acontecem, mas é normal? É, ele contou essa e eu me lembrei de uma que não foi trabalhando na Rio faz uns anos já. Desesperada pra ir ao banheiro e almoçar com o cliente. Tava diretores, tanto de lá quanto de cá, aquela coisa toda e eu muito apertada chegamos no restaurante e, pelo amor de Deus, onde é? É ali. Só que o ali tinha o masculino e o feminino. Eu entrei no masculino. E aí você vê, né, aqueles negócios lá, as... Nem eu, né? Já chegou com pressa. Já chegou com pressa. Quando eu fui voltar, tinha uns caras entrando. Aí eu entrei numa portinha e o sapatinho vermelho, tipo, aparecendo assim, né? E cada vez que eu tentava sair, entrava mais alguém. É brabo, né? Quando eu voltei pra mesa, o chefe... Eu vi seus sapatinhos vermelhos, eu pulo. Seu chapéuzinho vermelho e o sapatinho vermelho da ressurência, igual. São situações que acontecem, né? Pra quem viaja, né? Acontece, acontece. É verdade. Essa do sapatinho vermelho agora, você tem arma aí pra desconto, até quando mesmo? Vamos ver o que que acontece. Carta na manga, né, Valente? É, carta na manga. Eu contei umas que eu não podia ontem, né? Não podia. Ah, me desse mesmo. Essa é a mais light. Poxa, muito legal. Mas é assim mesmo, quem viaja, tem história. Muito legal. Até aproveitando aqui esse momento nosso aqui, quero mandar um abraço pra Mariana, da Rio Silêncio. Sei, né, Mari? Muito bacana. Uma parceiraça nossa lá durante o evento também. Então, um abraço pra ela também. Na próxima, quem sabe, né, Diogo? Ela tá aqui com a gente. Ela estará, certamente. Com certeza, né? Abraço, Mari. Então, um abraço. E a Expo Peças 2023, você ainda não teve essa oportunidade, né, de ter vindo o ano passado, nem o seu dólar, mas a expectativa pra 2023, sua, Diogo, e de vocês da Rio Sulense pra Expo Peças 2023. Eu vou deixar, eu vou comentar um pouco. Bom, eu não vim, então a minha expectativa é ver tudo que eles viram, porque eles voltaram muito animados pra casa. E como você tá dizendo que a expectativa de visitação é maior, então, assim, a gente até pretende trazer um pouco mais de gente. Opa! Vamos trazer um pouco mais de gente. E a nossa expectativa é continuar, assim, com esse nosso histórico de proximidade com o aplicador e o evento de vocês tem tudo a ver, né? Sim. Então, é a melhor expectativa possível. Vou deixar o Diogo comentar mais, porque como ele esteve naquele momento... Não, é. A expectativa são as melhores, né, Pauli? Lugar melhor, com maior estrutura. Então, assim, a gente... Vamos trabalhar juntos pra convidar os retificadores e os aplicadores, né? Que eu acho que é importante também, como a gente tá junto na Expo Peça, a gente tem que dar as mãos e fazer um trabalho legal pra convidar os nossos clientes, né? A expectativa são as maiores, né? Até foi uma casa, a gente teve uma reunião por videoconferência, a Natália, o CEO e o presidente da empresa. E no finalzinho, eu dei a minha tiradinha pra gente vir pra Expo Peças. Pô, que bom! Então, assim, eu achei muito bom. Foi aprovado aquele dia. Foi, não foi? E os dois concordaram, porque foi muito sucesso. Que bom! Eu fiquei apaixonado mesmo, eu falei pra você, te agradeci no dia. Agradecemos também. É isso aí. Mas eu, as expectativas são as melhores. Acredito que vai ser sucesso, pode vir 10 pessoas, só precisa avisar antes que tem que pegar e alugar a van. Beleza! Mas vai ser muito bom. Eu acredito que vai ser a estrutura, o tamanho do estande é maior esse ano, Sim, também. Vai ser show. Acredito. Convidar todos, né? Pra vir com a gente, né? A Expo Peças, que vai ser sucesso em várias novidades do mercado automotivo. Vai ser show de bola. É isso aí. Isso, senhor Dolar. O senhor espera, já vai começar a pedir a esposa agora, já, né? Pra liberar pra Expo Peças. Não, tá liberado. É, se tiver com a chamada ativa aí, ela já tá ouvindo. Gente fina. Agora eu tenho que desfazer, né? Manda um abraço pra ela e um beijo, né? Um abraço. Pode mandar um beijo e um abraço aí. Pode, eu nem vou olhar pra lá. Muito obrigado por esse momento aqui com vocês, gente. Pra nós foi motivo de gratidão sempre contar com a Rio Sulense. Esse momento aqui descontraído, de informação, trazendo aqui pro nosso público o Reparador Automotivo, sempre antenado aqui nos canais da Expo Peças, um grande alcance. E a Rio Sulense com a gente, pra nós é motivo de honra, de orgulho e de gratidão também. Natália, o que é que você deixa pro nosso amigo Reparador aí? Qual o recado da Rio Sulense pra 2023, pro nosso amigo Reparador? Bom, pro amigo Reparador a gente espera estar cada vez mais próximo. Aceitamos sugestões, qualquer coisa que queira falar com a gente, os nossos canais estão abertos e nos vemos na Expo Peças. E você, Diogo, o que é que você deixa pro nosso amigo Reparador aí? O que é que ele pode já esperar pra 2023 da Rio Sulense? E Rio Sulense é a Expo Peças. Isso aí. Não, é... Pra 2023, acredito que o ano vai ser sucesso. Acredito que nessa crescente com lançamentos e novidades que a gente vem trazendo pro mercado. E convidar vocês pra estar na Expo Peças, porque vamos pegar e... Foi melhor aquela parte pra trás lá. Foi melhor que aquela... Travou. deixa um recadinho aí. Fica à vontade. Nós estamos... Eu parei mais cedo aqui justamente pra gente já dar uma pincelada, né, Natália? Olha a Natália, a cara dela. Tô vendo a pessoal ali de trás, que tá com a cara assim, fala logo, tem que almoçar. Ela tá só te filmando. Não, é... Convidar... Pera aí, vamos lá. Expectativas, né? Pra Feira e pra... Não, Paulinha, as expectativas pra esse ano de 2023 são as melhores possíveis. Lançamentos, novidades, a Expo Peças com um local novo, com... com ampli... Vai travar mesmo. Eu vou parar de te olhar. Fica à vontade, é. Fica... Tá encabulando. Não parece, mas nós somos times, cara. É, não parece mesmo, tá? Realmente... Eu sou ótimo. Eu sou ótimo sem estar com a câmera filmando. Até o público... O público precisa... O público precisa me desculpar por eu não ter interagido muito com as coisas, mas é o... Uma certa timidez. É, tranquilo. Não, a expectativa pra 2023 são as melhores possíveis. Lançamentos, novidades, e a Expo... E a Expo... É... As... A Expe... Não, não. Não, não. Não, não. Pensa aí. A Expo Peças aqui. Vamos lá. É, né? Vocês têm que fazer um falha nossa. Mas vai ter. Mas calma, relaxa, né? Ah, meu Deus. Olha lá quem tá te olhando lá. Então, Paulinho, pra esse ano de 2023, expectativas são as melhores possíveis. Novidades, lançamentos, e o que você precisar, aplicador, retificador, a gente tá ao seu lado. É só chamar no arroba para não há vendas, que a gente vai tá lá pra atender vocês com a maior felicidade e prontidão. Tá bom? Muito obrigado. Senhor Dallar, e o senhor, o que o senhor deixa aí pro nosso amigo reparador? Ele tá ali, olhando pro senhor, o senhor tá conversando de frente com ele. O que o senhor fala por ele? Contamos com a presença dele em Expo Peças, visitar o Stand da Rio Sinense, apreciar os novos lançamentos, trocar ideias, ver parte técnica da aplicação. Então, um abraço pra todos. Poxa, muito bom. Gente, muito obrigado. Rio Sulense e Expo Peças. Conhecimento é poder. Isso aí, gente. Foi ensaiado, hein?